Nesse próximo final de semana vai ser lembrado o dia da psoríase. A gente adiantou o tema aqui pensando nessa data que foi criada para conscientizar a população sobre a doença de pele que afeta bastante gente. 125 milhões de pessoas no mundo e 5 milhões só aqui no Brasil. E para falar sobre esse assunto eu converso hoje com a médica especializada em dermatologia clínica e cirúrgica, doutora Carla Bortolotto. Olá doutora, bom dia, bem-vinda aqui ao Edição Manhã. Bom dia, Indy, obrigada pelo convite. Doutora, para a gente dar partida então nesse bate-papo eu começo te perguntando quais são as principais características da psoríase? A psoríase ela é uma doença de pele que atinge em torno de 3%, como você disse, da população mundial. E as principais características dela são lesões na pele com aspecto avermelhado, lesões circulares, com uma disfarmação mais prateada. Normalmente ela atinge por o cabeludo, região de cotovelos, região do joelho e até as regiões dorsais. Não tem uma característica de ser uma lesão que coça, então ela incomoda mais no aspecto visual. Por isso que atrapalha tanto a qualidade de vida dos pacientes que têm essa doença. E doutora, é uma doença considerada crônica, né? Quando a gente fala de doença crônica, significa que esse tratamento vai ter que ser feito a vida toda? E qual seria esse tratamento? É uma doença inflamatória crônica, sim. O tratamento é como se a gente tivesse uma doença de caráter autoimune. A gente opta por fazer sempre a longo prazo. Existem casos em que pacientes tratam a psoríase a longo prazo. Hoje em dia a gente vê muito e que depois até controla. E o paciente pode nunca mais vir a ter as lesões de pele. Ainda mais com os tratamentos que hoje têm se mostrado muito eficazes no tratamento dessas doenças autoimunes, que são chamados medicamentos imunobiológicos. E com esses avanços, doutora, em tratamentos, modernizações que a gente vê, isso contribui para um aumento de qualidade de vida desses pacientes que antes não acontecia da mesma forma? Exatamente. Eu acho que o nosso principal objetivo em um tratamento eficaz, como esses que a gente tem hoje disponível, tanto pela rede privada quanto também pela rede pública, são para melhorar a qualidade de vida no aspecto psicossocial desse paciente e também melhorar a qualidade de vida dele, porque evita, já que é uma doença autoimune, e pode ter associação com outras doenças autoimunes. Então, quando a gente controla essa inflamação, a gente diminui a chance dele desenvolver comorbidades no futuro. Certo, doutora Carla. E se sabe o que causa essa doença? Já emendo também perguntando se a gente consegue prevenir essa causa. Como funciona essa questão de prevenção? Na verdade, a causa específica dessa doença autoimune e absorias, ela não é conhecida. O que nós sabemos é que existe uma predisposição genética e por algum momento durante a sua vida, normalmente em torno de 30, 50 anos, existe um gatilho para que ela seja exacerbada, para que ela venha a surgir. Esse gatilho pode ser um quadro infeccioso, alguns medicamentos, alguns tipos de estilo de vida, tabagismo, alcoolismo, que fazem com que ela apareça. Em relação a pensar na cura dessa doença, como a gente não tem a causa estabelecida, fica difícil. E em relação a desenvolvê-la, é muito difícil a gente prever que ela vai surgir. Existem exames médicos, exames de sangue, que a gente pode avaliar através de genética, mas hoje eles não estão disponíveis ainda no Brasil. Então, é importante a gente posicionar que não é uma doença infecciosa. Então, não tem como a gente prevenir o surgimento dela, a não ser uma boa qualidade de vida, evitando situações onde possam desencadear. E doutor, em relação a essa campanha de conscientização que é feita em relação a psoríase, sobre a doença, é importante a gente considerar também que tem alguns mitos que cercam a doença, você até comentou sobre não ser infecciosa, e tem mito também de que ela seria contagiosa, né doutora? Mas é mito, a gente pode cravar. É, na verdade, esse dia, 29 de outubro, é um dia que a gente tem como conscientização da doença da psoríase vulgar. É importante esse dia pra poder a gente tentar lembrar nossos conhecidos, amigos, pessoas que têm a doença, que é uma doença tratável, é uma doença que a gente consegue conviver muito bem com ela, porque é mito mesmo, pois não é uma doença contagiosa. É uma doença que altera tanto a parte estética que atrapalha, sim, a qualidade de vida do paciente. Então, esse dia mesmo é pra gente poder lembrar e tentar ajudar alguém que passa por ela e sofre por essa doença. E doutora, tem também gente que diz que o estresse, causas emocionais, estão bastante relacionadas ao aparecimento dos sintomas, né, desencadeamento das crises, é verdade? Na verdade, o estresse, ele entra como fator de gatilho. A predisposição genética, ela tem que existir, e o quadro de estresse, ele pode ser o gatilho para o desenvolvimento da lesão de pele, da doença. Uma vez daí instalada, ela se torna uma doença crônica. E o gatilho também para fatores como se fossem desencadeadores da doença. Mas não é o estresse do nosso dia a dia, é o estresse do trabalho, que normalmente as pessoas confundem. É um estresse muito importante, um estresse que altera muito a qualidade de vida, como o estresse de alguma doença, o estresse de uma perda de um ente querido, que podem levar a desencadear uma doença como a psoríase vulgar. Certo. E doutora Carla, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouco sobre a questão do diagnóstico. Já ouvi dizer que a psoríase pode ser confundida, por exemplo, com a dematite seborréica, quando acontece no couro cabeludo, né? E como acontece o diagnóstico para tirar a dúvida? O diagnóstico da psoríase, ele é quase que 100% das vezes de forma clínica. A biópsia, que é a gente tirar um pedacinho da pele para analisar através de um microscópio, ele é feito quando a gente fica na dúvida. Como você citou, a dermatite seborréica é também uma lesão que atinge o couro cabeludo e algumas partes da face, também com uma descamação. Então, nesses casos, onde há dúvida, o paciente é submetido, sim, a uma biópsia, para tentar elucidar melhor ainda esse diagnóstico. Mas, na maioria das vezes, é um diagnóstico clínico, ou seja, ao exame dermatológico, a gente já consegue definir como ser ou não um quadro de psoríase. Muito respondido, então. E eu te agradeço, doutora Carla, pelas recomendações e por participar aqui com a gente do Edição Manhã. Um ótimo dia para você. Muito obrigada, Indy, e para vocês também. Obrigada, doutora. Conversei, então, com a médica especializada em dermatologia clínica e cirúrgica, Carla Bortolotto. Daqui a pouco, essa entrevista vai estar disponível para ser revista e compartilhada no nosso canal no YouTube, endereço que aparece aqui na tela para você só acessar ou procurar lá diretamente na plataforma RFTV Oficial.